Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui com o Diego Araújo. Nós iremos ter uma entrevista com o cartão, qual conta o Diego tem, como começou a vida financeira do Diego Araújo, que também é um youtuber. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Diego, por gentileza, se apresente para a galera do canal Alta Renda. Olá pessoal, beleza? Sou o Diego Araújo, eu tenho um canal também no YouTube que se chama Fibra 3 e hoje eu estou aqui no canal do Leandro que ele vai me explicar algumas facilidades que eu tenho sobre o meu cartão, que é o Santander Free. Muito bom. O Diego não é tímido não, viu? Vamos fazer ele rir, brincar aqui. Diego imita várias personalidades aqui. Para mim, pelo menos, ele já imitou várias. Vamos ver que você tem coragem de entrevistar a entrevista, passar algumas comédias, né? Você fala comédia? Fala? Algumas zoeiras aí. Algumas imitações que eu faço. Então vamos depois imitar o Lula, imitar o Bob Esponja, que eu sei que você é muito bom nisso. A gente vai falar um pouquinho, então, da vida financeira do Diego. O Diego, ele começou, eu conversei bastante com ele antes aqui nos bastidores, que ele tem conta no Santander. E a galera do canal pergunta muito para mim, Diego, como que funciona o cartão free? Como que as pessoas conseguem? Eu vejo que o Diego, ele não movimenta muito e não liga muito para a variante de cartão, como que funciona a conta de banco de alta renda, apesar que ele pode ser um cara com uma conta mais segmentada, eu não vejo interesse, no seu caso, eu já te ofereci outras e você não tem interesse, né? Então vamos focar no free. Por que o Santander é free? Sim, deixa. Então voltando com o Diego, né? Ele vai falar para nós como que começou, então, com o cartão free dele internacional. Diego, mostra para a galera o seu cartão free. Vocês estão observando que é o cartão cinza, não é aquele vermelho. Você sabia que tem um vermelho agora? Não. Diego, como foi então que você... Vou deixar o Diego falar um pouquinho, que só eu estou falando até agora, né, galera? Vamos lá, Diego. Esse cartão eu adquiri quando eu entrei na empresa, na verdade, eu tinha conta em outro banco, aí depois eu mudei para o Santander, aí eles me deram um cartão que ele tinha uma bandeira nacional, aí eu mudei para esse, que é o Santander Free, que ele tem uma bandeira internacional. E ele é um cartão que eu não pago anuidade. Se eu utilizar o Santander Free todo mês, fazer compras no crédito, eu não pago anuidade do cartão. E mesmo se eu fizer uma compra também, por exemplo, parcelado, igual eu comprei um notebook, paguei, parcelei em 10 vezes, aí eu não pago essa anuidade, mesmo se eu não comprar outros itens no crédito, eu não vou pagar. Se você fecha a fatura a 100 reais por mês, você não vai pagar a anuidade do cartão. Isso. Você gastou mil reais, parcelou em 12 vezes, gastou mil e 200 reais, parcelou em 12 vezes de 100, fechou a fatura a 100 reais naquele mês, você está livre de anuidade. Estou livre. Você gosta do Santander Free? Posso, é um ótimo cartão. Estou com limite agora, acho que se não me engano. Razoável, bom, né? Razoável, bom, é. Limite razoável. Está com 4 mil, 4 mil e pouco, se não me engano. 4 mil e pouco. Mas estava com quanto antes? Antes de conhecer o meu canal? Acho que era 1.500 a 2 mil, não lembro. E aí depois que você conheceu o Leandro? Ah, eu aumentei o meu cartão para 4 mil, está 4 mil e pouco, se não me engano. E a gente aumentou como? Pelo Way, é um aplicativo que você baixa no celular, chama Santander Way. Você cadastra seus dados nele, você consegue mudar o limite do seu cartão. Aumenta, né? Você consegue aumentar o seu limite. Engraçado, galera, que o Diego, ele não liga muito para isso, né? Ele é uma pessoa muito tranquila. Eu achava que eu já tinha conhecido todo mundo aqui no país, cada um de um jeito diferente. Mas igual o Diego aqui, ele é muito tranquilo, né? Então ele deu um aplicativo na mão dele, que ele tinha limite disponível para ele, e ele não estava nem aí. Aí ele me mostrou, eu fui lá, apertei o botão para ele, e fomos lá e subiu o limite do Diego. Rapidinho. Rapidinho. Eu não sabia disso, e do nada, assim, ele já pegou, eu baixei o aplicativo, e a gente já mudou, aumentou R$2.000,00 no limite do meu cartão. E todo mês você pode fazer isso, tá, Diego? Você pode ir lá, arrastar, porque como você tem um score muito bom, pode fazer isso. O Diego, ele tem disponível para ele outros cartões de outras variantes. Aí eu mostrei para ele no site que ele pode solicitar, aí tem lá para ele o Gold Advantages, o Platinum Smile, só que ele viu a anuidade, ele caiu fora. Não, não, não quero. Então o Diego não liga para isso, né? É, porque na verdade, eu tenho um cartão que tem um limite razoável, se eu for fazer outras compras no cartão, dá para me utilizar ele, porque eu utilizo bastante débito também. Então o crédito eu uso quando eu vou fazer uma compra grande. Mais para frente eu vou querer comprar uma câmera digital para eu usar, uma câmera profissional, né? Para eu usar no meu canal, e ela custa em torno de R$5.000 ou R$6.000,00. que eu consigo aumentar para R$5.000 ou R$6.000,00 o meu cartão? Esse cartão aqui? Consegue. É, o Diego, ele tem uma renda boa e também ele tem o score bom. Então como ele não vem aumentando o limite, o Santander não dá atenção para ele. Como agora ele aumentou o cartão dele para R$4.000 e pouquinho, ele vai conseguir chegar nos R$6.000,00, R$7.000,00, R$9.000,00, nunca foi para o SPC, nunca teve restrição interna. Então é um cara que tem que no mercado ter interesse. Já oferecemos para o Diego também outros cartões digitais sem anuidade, ele fala, vou fazer, vou pensar, mas não está nem aí. Talvez esteja perdendo oportunidades. O Dubank, o Digio, o Trig, o meu Pag, né? Então o Diego tem oportunidades aí para ter cartões considerados bons. Também você não conhece sobre a pontuação esfera. Cada R$5,00 que você gasta no seu cartão, você ganha um ponto esfera, que aí depois você pode trocar por produtos. Você que gosta de academia e tal, você pode depois trocar por produtos de suplementos, caso você tenha endereço, trocar por produtos. Então você pode ficar livre. Então dá uma olhada lá nos seus pontos esferas, se você tiver uma quantidade satisfatória, você já pode ver troca por produtos, incluindo para sua namorada, ou coisa parecida. Mas eu vejo meus pontos onde? No aplicativo Way? No Way. Nós temos um vídeo que a gente mostra como funciona a esfera. Então dá uma olhadinha no vídeo nosso aí que tem mostrando o Way. Vou dar uma olhada também. Diego, você é satisfeito com o Banco Santander? Sim. A sua agência é tranquila? Sim. Eles atendem, demoram para atender? Atendem rapidamente. Você paga mensalidade na conta? Como que é? Na conta corrente por mês? Não, não pago. Nada? Não. Acho que por causa da empresa, acho que eu não pago nenhum tipo de tarifa, mensalidade na conta não. A conta dele pode ficar isenta, dependendo da empresa que trabalha, a conta é isenta realmente. E ele é cliente varejo. Sim. A sua conta, ela, do Santander, não é Van Gogh nem Selet, é varejo mesmo. É. E você está satisfeito com essa conta? Por enquanto sim. Você não frequenta a minha agência? Ou você busca produtos com o banco? Não. Difícil, dificilmente. Diego é um cara digital, então ele pode ser um cliente digital, porque ele vai pouco na agência, procura pouco o seu gerente, então ele é um dos clientes que o banco gostaria que ele fosse digital. Então se o Diego fosse do Select ou do Van Gogh, ele poderia se tornar um cliente digital do banco. Muito menos vai na agência procurar o gerente, o banco prefere assim, tá? É verdade. Diego, você tem algum produto com o banco? Seguro, capitalização, previdência, investimentos? Não, não tem nada. É só o cartão de crédito mesmo. Ele é crédito e débito, uso o crédito quando vou fazer compras maiores e o débito. E a conta corrente deixa o dinheiro parado lá? Deixa o dinheiro parado. Investimento nem pensar. Não, eu penso em investir sim. Tipo, abrir uma poupança, acho que no próprio banco, para mim investir. Soltei um vídeo ontem que vocês viram, as rapidinhas do Alta Renda, falando do Banco Inter, que ele lançou a poupança. Nesse vídeo eu falo que é considerado a número um dos brasileiros esse tipo de investimento. O que o Diego acabou de falar aqui agora? Que ele pretende abrir uma poupança. Você viu que na mente do brasileiro o melhor investimento, na mente nossa, é a poupança? Quando fala-se investimento, o que vem na mente? Poupança. O Diego é um dos milhares de brasileiros que considera a poupança o seu melhor investimento. Não vou aqui entrar em detalhe com o Diego do que é melhor ou pior agora nesse primeiro momento, mas é só para vocês saberem o que eu soltei ontem do Banco Inter poupança é a realidade que nós temos. Hoje o brasileiro ama a poupança. Você não está certo, você não está errado não, você está certo. Abriu uma poupancinha, coloca o dinheirinho lá, depois vai trabalhando e aos pouquinhos você vai entendendo como funciona o investimento. Mas tem algum outro meio de investir meu dinheiro sem ser poupança? Tem outros fundos que é melhor que a poupança, só um bom exemplo, Tesouro Direto já é melhor que a poupança, o CDI melhor que a poupança, tem outras coisas melhores, mas aí com uma outra oportunidade a gente vai tratar esse assunto com você. Beleza. Certo? Obrigado. Diego, cartão de crédito, você vai mudar ou vai ficar com o free mesmo? Por enquanto eu vou ficar com o free, eu não penso em mudar, por enquanto, porque eu estou com um limite razoável, claro que eu quero aumentar o limite dele. Quando eu era cliente de Santander bem lá atrás, no início do varejo, eu recebi um pacotinho, o Mastercard e o Visa, que é esse cartão aqui, o Santander Free, esse cinza aqui. Eu prefiro essa cor aqui que é mais discreta, né? Do que aquele vermelho escandaloso que eles fizeram aí. Mas logicamente que eles fizeram o vermelho assim para chamar a atenção da cor do banco, né? Então é o carro forte do Santander, hoje é o Santander Free. Então ele é um cartão sem anuidade, desde que você gaste R$100 por mês, R$5 de compra, ganha um ponto no programa Esfera e tem os benefícios do cartão internacional. Outros benefícios mais referentes ao internacional, mas todos os benefícios dele, tirando o programa Esfera, é ligado a Mastercard, não ao banco. Você tem um programa que se chama Mastercard Surpreenda. Você compra um produto e ganha outro de graça. Você pode comprar um par de tênis e ganhar outro par de tênis de graça. Você pode comprar um almoço e ganhar o almoço segundo de graça. Você pode ir em um restaurante, levar sua namorada, companheira sua, e você pagar o seu prato principal e o segundo sair de graça. E aí, pessoal? Estamos se despedindo aqui. Então, galera, vamos se despedir aqui do canal. Eu tenho um canal que se chama Fibra 3. Aí eu vou deixar, falar para o Leandro, deixar o meu link aqui na descrição. Vai ficar aqui no link do Diego, se vocês quiserem compartilhar o vídeo do dia, ele também, ajudar a conhecer a comunidade do Diego. Se vocês quiserem se inscrever lá, é só clicar e inscreva-se. Beleza? O que você chama para o seu canal, Diego? Fibra 3. Canal Fibra 3 com o Diego. Eu brinco muito, pessoal, com o Diego, porque ele fala assim. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bob Esponja. Eu estou aqui no cartão de crédito Alta Renda. Legal, né? Até o Bob Esponja sendo entrevistado aqui no meu canal. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês por terem tido essa paciência comigo aqui no canal hoje, na entrevista com o Diego Araújo. Agradecer a galera aí de Santana, do Parnaíba. Um grande abraço à galera aí. O pessoal de Araxá, Minas Gerais. Um grande abraço a Minas. A galera de Varginha, ligadinha aqui no canal. Alta Renda. E o pessoal aí de Pindamonhangaba, também ligadinhos aqui no canal. A galera também que mandou um abraço ontem pra mim, da cidade de Capivari, interior de São Paulo. E o pessoal de Iracicaba, que está sempre ligado aqui no canal Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus!